A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, realizou hoje um encontro sobre os direitos da mulher. Na pauta, temas polêmicos como violência obstétrica e direitos das mulheres presidiárias. A repórter Soraya Fessel acompanhou. Veja na reportagem. Direitos fundamentais das mulheres presidiárias e violência obstétrica. Esses foram os temas abordados no 16º Encontro sobre os Direitos da Mulher, promovido pela Faculdade de São Bernardo do Campo. O evento é em comemoração ao Mês da Mulher. 16 anos a Faculdade de Direito de São Bernardo, ela patrocina, ela organiza esse evento. E todo encontro a gente trata de pelo menos dois temas do momento e que vem discutir os direitos para proteger os interesses da mulher. No Brasil, as penitenciárias femininas não fornecem itens básicos para a higiene pessoal. Este é um dos exemplos de violação contra os direitos das mulheres, denuncia Aline Martins Gonçalves, que durante 20 anos foi delegada de polícia do estado de São Paulo. Nós estamos em crise do sistema penitenciário e aí pela Semana da Mulher nós destacamos quais são as especificidades dessas mulheres presidiárias nesse sistema que basicamente foi criado sem qualquer tipo de diferença entre homens e mulheres. A violência obstétrica também foi denunciada. A Organização Mundial de Saúde orienta que a taxa ideal de partos por meio da cirurgia cesariana deve ser de até 15%. Mas no Brasil, esse número chega a 97%. Um dado muito importante é, se você for cruzar esse aumento enorme, esse grande número de cesarianas no Brasil, com o estudo que mostra o aumento de bebês prematuros em UTIs neonatais, você percebe que a marcação cesariana marcada está sendo marcada antes do bebê estar pronto. Aquele bebê que nasce de cesariana, marcada num momento que ele ainda não está pronto, ou seja, não começou o trabalho de parto, é marcada só para conveniência do médico e às vezes da mulher também, ele às vezes vai para a UTI neonatal por imaturidade pulmonar, porque ele não está pronto. Ele é um prematur por conta de uma cesariana mal indicada. E no público não tinha só mulheres. Os homens também têm interesse no tema. A gente sabe que desde sempre que a situação carcerária nunca foi boa, tanto para homens quanto para mulheres. Mas a gente pode perceber que as mulheres, por terem necessidades que homens não têm, é uma coisa muito grave, uma coisa que afeta o psicológico dela para sempre, é uma coisa que ela não vai conseguir se reinserir na sociedade, por exemplo. Existe uma visão de que direitos humanos é uma coisa para defender bandido, e na verdade não é bem assim. Direitos humanos é para humanos, e mulheres são humanas e elas não são tratadas como humanas. Desconstruir a nossa sociedade machista e recuperar a dignidade. Essa é a mensagem que Layla, estudante de direito, aprendeu nesta aula. É um debate muito interessante dentro de uma instituição de direito, porque ao longo do curso a gente vê direitos de vários grupos, tanto do negro, quanto da criança, quanto do idoso, e eu acho que é muito importante a gente ver esse lado da mulher, da mulher penitenciária, do abuso que ela sofre quando ela tem um filho, enfim, principalmente na nossa sociedade que é extremamente machista. e aí E aí Obrigado.